É a briga de lenda. Olha como um boneco tá correndo. 120. Caraca, a gente tá correndo. A gente tá normal. E aí, tá jogando seu ladrinho muito livre, velho? Briga de lenda. Será que é no chão? Perdão, Batu, aquela dancinha que ninguém gosta. Pô, tem 19 viva, 19 vem. Ó, cara, senhor. Marca aí. Peque não. Os caras vão cair dentro do lado. Ó, é assim, ó. Peraí, peraí. Ele faz assim. Peraí, eu vou marcar um lugar pra mastica aí. É assim que ele faz, você gosta? Cai... Pô, cai lá no canto lá, ó. Aqui no canto aqui, ó. Olha, aqui no canto aqui onde eu marquei, olha. Cai lá, já é? Aqui, ó. Aqui? É, é, vai. O que é isso? O que é isso? Calma, vem tranquilo, tá, cão? Passa o metral. Eu tenho que machucar. Mano, W machuco, tá aí, cara? Só quer avisar. É, só, você já da WM? Aham. Calma, calma aí, só calma. Passa a mão no vestmagem. É, eu vou sim. Passa aí o tifuno. Calma, calma, Batu. Como é que o Fábio faz, ó? É a cara dele, parece que... Você tá pulando na ponte amarela? Ele é pulido lá da ponte. Tá, tá, já tá na cadeira, valeu, Ricardo. Não vale suco, é só a arma. Ô, Henrique botou a velocidade... Sem suco, vai. Sem suco, tá só a arma. Cadê? Ele tá por aqui, safadão. Ele vai tomar um peco fruto. Vai tranquilo, vai tranquilo. Ele vai tomar um peco fruto. Caralho, o boneco tá correndo muito rápido, mano. Mas deve ter flecha, mano. Ele é ali, vai lá de cara dele. O Caon riu. Tô por aqui. Ai, caralho, meu. O senhor Rodrigo vai tomar o pau agora. Ai, caralho, meu Deus do brincado. Vai, ele. Porra, eles tão longeão do outro, mano. Tão mesmo, viado. Tá de sacanagem. Ricardo, eu tô indo pra... Vai pro celeiro. Pra mil, vou pra mil, Ricardo. Não, vai pro celeiro. Não, vai pra... Pra bima, vai pra bima, os dois. Não, vai, bora pro celeiro da frente. De plantation. Plantation, vai pro plantation. Fica em campo. Ele tava indo. Mas vai ficar correndo, cara. É, mas vai ficar correndo muito. Tá mais rápido, já. Imagina 200, diabo. Tá em quanto? 125. Chegando, Ricardo. É, mas vai ficar rindo, eu tava falando aqui pro cara. Tá desgraçado, tá viado. Não, ele é desgraçado. Ele tá em cima da... Cala a boca, cara. Ai, Riquel, você tá fazendo espalhão lá. Ele tá no... Qual era a porra, não? A celeiro. Ele tá esperando, ele sabe que tu tá de carro. Seguiu, Ricardão. Caralho, ele vai subir, vai dar uma verra. Seguiu. Calma, olha aqui que eu achei, calma. Ah, tá, tchau. Tá vendo? Ele também tá? Caralho, esse moleque não cala a boca, né? Ele também tá, cara. Só tenta doer um porra. Tô muito lixo, viado. Só eu mesmo pra ensinar você a jogar. Ô, cala a boca aí, o X9 do caralho. Tá falando alguma coisa? Você tá com o canal? Fica de onde? Tu fica, amor. Onde fica teu emulador ali? Que? Tem emulador. Tem emulador não. Tu tirou, viado? Uhum. 4K. Mano, só chama-se uma WM, Ricardão. Pode vir até... Ele tá com dois. Caou. Tá com dois. Mano, esse moleque tá por aqui, mano. Ele tá indo lá, ele tá indo pra lá, né? Que o outro tá falando? Ah, cala a boca, tá bom. Ah, quero que vocês te controquem, cara. A outra linha, ele tá por lá, de lá, de lá, de lá. Isso, isso aí, tá indo pra aí. Ricardão, vai ali pra pista, que ele vai pro mesmo lugar que tu. Pra trás, pra trás, pra trás. Ele tá indo pra isso. Isso, vai aí, Ricardão. Só tirar agora. Agora vocês estão um em pé do outro. Ele tá pra direita, hein? Esquerda, irmão. Direita. Esquerda. Direita. Tem que falar errado, cara. Tem que se encontrar logo. Vai morrer. Caralho, Ricardinho vai tomar um cabo fudido, viado. Ricardinho tá longe pra porra. Pra lá, Ricardinho. Pô, você tá se perdendo. É? Cadê, Ricardinho? Eu tô lá no celeiro. Aí, ó. Tá no celeiro. Vai dar, fica acima do celeiro. Achou, achou. Achei? Eita! Você acessou, cara, teu jogo? Não sei, velho. Corta um aqui, aqui. É. Achei ele, cara. Olha, porque eu vou... Tá louco. Tá acessando o jogo, bugou. Tá louco. Achei ele, moleque. Eles tocaram em um lugar, viado. Onde o Igor tava, o Ricardinho tava. Onde o Igor tava. Onde o Ricardinho tava. Mano, atira pra chamar pra essa o Ricardinho. Eles acararam muito de roupa, tá vendo? É? Atira, hein, cara. Não, não. Atira pra chamar ele, cara. Atira, hein, cara. Pois é, mas ele não tô curando pra chamar. Cadê? Pra lá, pra lá. Isso, não sai aqui. Vai cair. Vai cair, velho, cara. Vai trazer ele, Ricardinho. Ah, peraí, tão me ligando. E aí vai rápido. Pra cá, com. Toma. Vai cá. Eu acho que é isso. Fica quieto, fica quieto, com. De novo, cara. Tamanho? Eu sou ali uma. 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 Tá bloqueado, seu amor. Vem, filho. Tá bloqueado, pô. Calma aí, cara. Tem que aceitar essa, cara. Liga só. Calma aí, cara. Eu vou pegar a couve aqui. Não, pode. Pega a couve aí. Não, pega a couve. Não, não, não. Vai não? Não, não. É, o Pedro? Não. O Ika tá em total. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Márcio. Não, não. Não. Não, não. Não, não. É, mas... Tem que ficar longe para caralho. Eita! Eita! Tu não sei como é? Caralho! Caralho!